No gigante da Pampula em ritmo de carnaval, a gente vai falar sobre a chegada do Tardelli, que chegando em BH para a cidade mesmo. E Cruzeiro muito prejudicado ontem pela arbitragem, os meninos foram pra cima, né? Mas tem que ser também falar alguma coisa a respeito do Adilson Batista, que fez uma troca muito ruim, velho. E eu tô aqui só esperando mesmo pra tomar liderança e deixar esses dois pra trás, porque no América é assim. Em quem que você confia lá? Na Demite. Nossa senhora, como é que é Marauquê que você falou? Marauquê? Marauquê? Marauquê. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje tem também o Tardelli, a gente conversando com o conselheiro notável e com indicados. Essa maravilha da cadora do Mário Seguroso será entregue aos melhores de 2019 na próxima terça. Fique ligado, a gente volta já já. E esse eu ganhei pra ser o melhor da bancada aqui. Esse eu ganhei pra ser o melhor da bancada. Esporte com a nossa bancada democrática, Fael, Hugão e Anandinha do América. E aqui o Gustavo participando com a gente pelo Twitter, dizendo que parece uma disputa pra ver quem tá pior entre os três. Ainda falou mentira não, Leopoldo. É verdade. Mentira não, mas a obrigação são deles, porque eu sou o time falido, eu sou não sei o que. Olha aí. Então a obrigação é deles de ganhar tudo esse ano. Como é que chama essas lojas? Outlet não, essas lojas que vêm de produto usado. Salto alto tá sendo vendido, viu gente? Tá sendo usado, mas aquele salto alto antigo, né? Não tá sendo usado mais não. Mas quem tá usando o escarpão mesmo é atleticano e americano, porque fala que tá desdenhando o cruzeiro, não sei o que e tal. Tá entendendo, hein, de salto. O que que é escarpão, Anandinha? É aquele sapato do bico fino, assim. Ah, tá. Vivendo e aprendendo. E tramelando também, vamos ver. Amigo, vou te falar, viu? Ser o maior campeão da Copa do Brasil é um privilégio, é um privilégio. Por mais que nós estejamos nesse momento difícil da nossa história, tenho certeza que todos os times olham pra essa camisa aqui e olham com respeito. Com muito respeito. E o cruzeiro hoje vai ganhar de 2 a 0 do São Raimundo. Mentira! E hoje o cruzeiro que, por ironia, rezou pra tanto o Santos. O São Raimundo vai eliminar ele na primeira fase da Copa do Brasil. 1 a 0. Então vai ser 1 a 0 pro São Raimundo. Que pena. Você errou. Leopoldo, Siqueira, dois detalhes me atrapalharam nessa tramela. A primeira foi a péssima arbitragem, né, que deu válido um gol irregular pro São Raimundo. E o outro, aí sim, uma falha grotesca da defesa do cruzeiro. O Adilson precisa dar ajustada e daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas classificamos, isso é que importa. Dois detalhes se atrapalharam. Primeiro, os 11 jogadores que estavam em campo. Segundo, o treinador que estava no banco de reserva. Concordo também. E, gente, naquele finalzinho ali, o cruzeiro deu sorte que o juiz só pitava dando falta pro cruzeiro. Porque se não... Ah, e tem mais, tem lance aí que eu acho que foi pênalti pro São Raimundo que não foi dado, não. Rapaz, o Fael comentou melhor que eu o jogo. É, você é verdade. Comentou melhor que eu. Esse é entendedor de cruzeiro. Obrigado, irmão. Concorda tudo o que você falou. Concorda tudo o que você falou. Concorda tudo o que você falou. Você também é ruim de tramela. Vou te contar o negócio. Ah, mas errei, né? Errei. A arbitragem me atrapalhou. Roubou pro cruzeiro. Roubou pra quem? Prejudicou. Prejudicou. Roubou, não. Prejudicou. Cara de pau, vocês dois, bicho. Pelo amor de Deus. Como diz o Jair Bala. Não, o grande mestre Jair Bala se recuperando aí, né? Nossa cirurgia bacana, tá bem o mestre. Mulher bonita a gente perdoa, não é? Sempre. E eu tô pagando também o crime. Contra eu peguei no pé dela falando que o América tinha sido favorecido da arbitragem. Não, o problema dele é com a arbitragem, entendeu? O problema dele é sempre a arbitragem. Então, daqui a pouquinho a gente vai conferir tudo isso e muito mais. Fiquem ligados, a gente volta já já. Vamos lá, meu parceiro. Futebol tá feito, vai parar Belo Horizonte com o Pronto Conta Caldeiro também. Se liguei. Vamos lá. Todo mundo classificou no sufoco, foi muito ruim, o futebol tá horroroso nesse início de temporada. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque agora é hora de falar da temporada passada, que também não foi lá a grande escolha, né? Mas os melhores, os que se destacaram, receberão na terça-feira no Mineirão o troféu Tele Santana, essa obra de arte do Mário Segurso. Alô, Poços de Caldas. E a Amoeba, que vai levar a criançada, né? Pra assistir ao vivo, ali, do lado dos ídolos, ao troféu Tele Santana, a Amoeba apresenta mais um depoimento, mais uma análise de quem sabe. É mais um conselheiro notável do troféu Tele Santana. Valeu, meu Deus. O Atlântico, pra esse ano, eu tô bastante confiante, porque o presidente Sete Câmara tá dando as diretrizes aí pra gente fazer uma grande equipe conquistar título. Buscou um treinador do Damel, um treinador de experiência, um treinador de grande qualidade, que tá trazendo um novo comportamento pro time do Atlântico. Também, pelas diretrizes aqui do clube também, há uma tendência muito forte de buscar jogadores da base, rejuvenescer o time. E o Duda Mel sabe trabalhar muito bem com isso. Fazendo, então, aí a votação para o troféu Tele Santana, e já fazendo uma projeção otimista, confiante e positiva pra essa temporada, Rafael. É, ele tá no dia a dia do clube há algum tempo já, né, Leopoldo Siqueira? Faz parte daquela comissão que trabalha ali na cidade do Galo. E esse entende de futebol, entende de bola, aliás, julgou como poucos nesse país. Aliás, não sei se teve alguém... Não, claro que teve, né? O Rei Pelé, claro que julgou mais do que ele. Apesar que alguns falam que quem mais se aproximou e se não tivesse lesão, quem mais chegaria perto do Rei Pelé seria o Rei Reinaldo. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Atlético. Reinaldo, eu só tenho a agradecer. Ontem ele foi visitar... Olha só o tamanho do Reinaldo. Eu fui visitar um estúdio de tatuagem ontem, meu amigo Mosca. Viu o Reinaldo lá, falou Reinaldo aqui, lá na Mácula, grande abraço pessoal da Mácula. Falou, autografa a minha perna. O cara tatuou na hora, ontem isso. Tatuou na hora o autógrafo do Rei. Esse é o peso do Reinaldo. Se eu tatuar a perna de alguém, o cara vai me moer na porrada. Mas eu tenho que discordar do Fael, o maior jogador que passou por Minas e que quase se igualou ao Rei Pelé, né? E é chamado de príncipe de futebol, é Dirceu Lopes. E esse sim conquistou grandes títulos para Minas Gerais. Inclusive, o primeiro grande título que é a Taça Brasil sobre o Rei Pelé. Então segura sua onda aí. Dirceu Lopes é um grande jogador. Sem dúvida nenhuma estaria na seleção de todos os tempos de Minas Gerais. Jamais vou desvalorizar o Dirceu Lopes. Mas, de maneira alguma, foi maior do que Reinaldo em qualidade técnica. E o Reinaldo foi vítima de tantos, não vou usar a palavra assassinos de chuteira, não, mas tantos açougueiros de chuteira, né? Que interromperam tão cedo, tão precocemente a carreira desse gênio que desde os 14 anos já começou a fazer cirurgia e mesmo assim com o joelho todo costurado, fazendo infiltração no joelho e jogava a bola e destruía demais. Não vou prolongar o debate, não vou prolongar o debate, mas Dirceu Lopes é maior que Reinaldo, sim. Mas não vou prolongar mais o debate. A gente já viu que a web vai se assanhar com esse debate aí. Vai, vai, vai. E aqui, o Leleu, a Trescãs, dizendo que até os Cruzeiros não vão ganhar nada, nem muito menos o América vai ganhar nada. Ah, ele não está sabendo. Não está sabendo? Não, ele está... De que o Leleu está sabendo? Ele está enganado. O América vai ganhar. O quê? O campeonato. Qual? O Mineiro? Os todos que ele disputaram. Ah, então, o Cruzeiro está disputando a dois com você, então esse aí sem chance. O Mineiro, vocês têm ganho vocês. Você está falando igual o Inter, né? O Inter, 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 também era um favorito e ia ganhar o título. E voltou bem. Voltou e voltou bem. Então, se for a onda. Ah, mas no ano que ele foi, o campeão foi eu. Tem que capaciar a voz. E o Cruzeiro tem chance de ganhar a Copa do Brasil? Meu ponto de esquerda. Desse jeito aqui? Não, desse jeito não. Olha aqui como é que foi. Roda aí. Roda aí para nós. Só um treino. Gente, é Cruzeiro, tá? O que o Dudamel está fazendo? É o Cruzeiro. O que o Dudamel está fazendo? Tem clássico? Ele está se espionando? O que que é? Será? O Dudamel vai falar daqui a pouquinho sobre o que ele está combinando com os jogadores. Tem uma combinação aí. Daqui a pouquinho a gente vai debater isso. Já posso chamar? Eu tenho medo de aparecer o Dudamel aqui de novo. Tá bom. Pode marcar. Pode. Desse jeito aqui? Leopoldo Siqueira, esse gol aí irregular, né? Esse gol foi irregular. No momento que a bola sai, o jogador do São Raimundo está um pouco à frente. Então, só para explicar ao pessoal aí, o Cruzeiro é o todo de branco e esse todo de azul é o São Raimundo. Exato. E logo em seguida, cruzamento dentro da área, né? O Edu vai ali, briga por essa bola, chuta e gol. Não foi falta, jogada semelhante ao Ronaldo Fenômeno em 2002, quando ganha do Alemão e tabela para poder fazer o primeiro gol. Pega panturrilha, hein, Coelho? Foi falta, sim. Claro. De vergonha na cara de vocês comentar uma coisa dessa. Pega o pé de apoio do jogador ali, na hora que ele dá o totozinho dele, a perna dor. O gramado parece que está bom, né, Hugo? Ele foi recém colocado no estádio, foi recém inaugurado e aí o Didivan faz essa jogada aí, rola para o meio da área, o Maurício vai lá e completa e o Cruzeiro, que tem sido muito bem no sistema ofensivo. Eu estou falando que os atacantes estão bem. O sistema ofensivo do Cruzeiro tem funcionado, né? A galera que joga mais no meio ali tem salvado os nossos centravantes ali, porque o Maurício dando mais uma assistência. O Maurício chuta, quem completa? Alexandre Jesus, não me falha a memória. Os caras gastaram 30 milhões na reforma do estádio para deixar o gramado desse jeito. Eu acho que eles compraram só metade da grama e colocavam um metro quadrado de grama ou outro sem. Leopoldo Esqueira, e aí é onde eu contesto bastante o Adilson Batista, porque ele foi um grande zagueiro, mas o sistema defensivo do Cruzeiro, ele não tem organizado com uma estrutura eficiente, né? O Cruzeiro tem recebido essas bolas altas, tem sido um perigo na área do Cruzeiro e é bom o Adilson Batista marcar isso bastante. Daqui a pouco eu comento a respeito mais sobre esse jogo, porque eu queria falar mais sobre os volantes, sobre a defesa ali, evidentemente que não cornetando os meninos, mas tentando entender um pouco essa estrutura do Adilson Batista, que não tem funcionado na defesa. Eu só quero falar uma coisa. Claro, falando do Cruzeiro, vocês querem falar. Adilson, eu confio em você, tá? Eu também. Você sabe o que eu fiquei triste com esse gol do São Raimundo? Se o Di Santo pega aquela bola, ele isola fora do estádio e o cara pegou de primeira, de chapa, de lado, eu fico imaginando qual atacante, quer dizer, agora chegou o Tatá, né? Mas se os atacantes do Galo pegam aquela bola que o cara do São Raimundo guardou, deixa eu te falar, o Robertson, que joga no Cruzeiro, né? Ele recebeu uma bola de frente pro gol, quase acertou meu carro lá embaixo, o Juntfeiro lá de Roraima, quase acertou, não, tamo junto, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, os atacantes nossos, abraça a gente aqui também, que também de centro avanço também, você não tá bem não, velho, é nóis, é nóis. O Marcelo Moreno vai chegar e vai resolver isso aí, se Deus quiser. Eu vou também resolver isso, Roberto, que é marcada, senhor, é histórico, é inédito. Todos unidos na tragédia de Santo Lunar. É, tamo, deixa, ô Robertson, me ajuda aí, Robertson. Quem lá? Ah, deixa eu pensar. Deixa eu pensar, foi melhor, deixa eu pensar. É que tá difícil escolher um. Com todos, então. Com todos, vai todos, né? Mesmo animito que você falou, né? Não, mesmo animito. Maravilhoso. Podem acreditar que isso aí, gente, é uma crítica construtiva, é bancada querendo jogadores bons pro futebol menino, como todos nós queremos. E o José Costa, o cruzeirense, tá dizendo que, ó, torcedor, fica esperando, facilidade, nada, pode se acostumar, é assim, vai ser assim até o final. Difícil? Bom, eu coloquei essa semana aqui uma estrutura de time que possivelmente vai ser durante o resto, todo o resto do ano, que com essa estrutura e com outras peças que estão aí já se recuperando e voltando pro time, a gente pode ter uma expectativa melhor. Mas é isso aí, galera. O importante é comemorar os bons resultados e ver que os meninos não perderam ainda e estão encontrando o seu jeito de jogar. Agora, Adilson, essa estrutura de defesa ali, você tem que dar uma mexida ali, velho. Treina essa galera aí, porque tá embaçada, Adilson. O João Pedro tá dizendo, não precisa de Marcelo Moreno, não, Hugão. Tem o Robertson Lewandowski. Nossa, velho. No jogo da Ponte Preta, eu já tava analisando aquele Roger, Roger antigo que vive fazendo gol no Atlético. Eu falava, gente, como é que pode, cara? O atacante ali da Ponte Preta, o Roger finaliza bem também no gol da Ponte Preta. E eu pensando, eu não sei quando que eu vi um atacante assim no Atlético. Porque o Ricardo Oliveira parou, né, de conseguir fazer, protagonizar esses lances há algum tempo. O de Santos não consegue desde que chegou aqui. Aí eu vejo o jogo da Ponte Preta contra o Novo Hamburgo e o atacante me faz querer ele no Atlético por causa disso. Não que seja, não quero o Roger aqui, mas vocês entenderam. É, mas foi uma ajudinha do zagueiro do Novo Hamburgo também, né? É, chocada. Uma ajudinha. Mas é por causa desse começo ainda irregular, né, Rafael, que o Duda Mel está pensando numa tática diferente. É a tática de conversar com os jogadores. Eu reconozco que podemos, temos e podemos jogar melhor. Por isso quero conversar com os jogadores para receber também suas opiniões e valorá-las para encontrar a melhor resposta. É, Leopoldo Siqueira, a gente coloca muito a definição de treinador como pranchetinha, o boleirão, o estudioso e tal. E como o Duda Mel teve uma carreira debaixo das traves, como arqueiro ali na Venezuela, a gente colocava ele como boleirão. Conhecendo já o início de trabalho dele na cidade do Galo, conversando com pessoas que estão acompanhando de perto, claro que a gente tem fontes de como é o trabalho, ele é bem rigoroso. É quem espera o treinador boleirão, né, naquele estilo. Não, galera, vou levar a galera no papo aqui. Ele é bem rigoroso, tem regras firmes até para visitas de parentes, de empresários lá nas cidades do Galo. Não estou falando que é por isso que o time não está julgando, eu acho que não é, mas talvez ele converse com a galera e fale assim, olha, tem algo no meu trabalho que está incomodando, que eu posso melhorar, que eu posso evoluir, que eu posso entender melhor como que a gente vai tirar o melhor de cada um na sua função. Estou escalando você nessa função hoje aí, aqui à frente, você jogou melhor de primeiro volante ano passado, você quer voltar a julgar de primeiro volante? Então, eu acho que escutar é isso. Não é aliviar as regras que ele colocou, que eu acho que o ambiente de trabalho tem que ter umas regras também que no Brasil, no futebol, são leves demais. Mas é conversar assim, ô Marquinhos, eu estou te escalando do lado direito, como que eu posso do lado esquerdo? Então, tá, então de repente se abrir a vaga, eu vou dar prioridade para você julgar do lado esquerdo. Eu acho que é importante essa conversa com o jogador. Principalmente porque ele estava no futebol venezuelano, né, está conhecendo o grupo agora. Então, tem que, pode chegar, né, de autoridade máxima e falar, não, é o meu esquema é esse, tem que conhecer características do jogador. É importante esse diálogo, né, e principalmente, assim, conversar com as lideranças do grupo, né, ter os homens de confiança, que os homens de confiança é o mensageiro da guerra, né? Ele leva a notícia ruim para o treinador, treinador. A galera está incomodada porque teve elogia, acho que a gente atrasou, ficou cinco horas no aeroporto lá em João Pessoa, aí pegou, chegou aqui, treinou, foi para o CT direto, a gente foi para Patos de Minas, desembarcou em Uberlândia, foi de ônibus para Patos e tal. Só pega leve no treino de segunda-feira, deixa a galera ver a família, o filho e tal, né, as namoradinhas que tem que ter também, tem que ter também, né, porque se tem ninguém é de ferro também, os caras da internet ficam bravos porque os caras estão namorando, ah, irmão, o Dadá fala, tem que jogar levinho, né, velho? Então, tem que negociar. Ô, 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 tá bom, foi, tá bom, já entendemos. Já entendemos jogar levinho, mano. Vou fazer uma correção aqui, o João Pedro, na verdade, disse que o Lewandowski, perdão, o Robertson, não está aguentando, valeu, João Pedro. E o André Luiz Fernandes disse que se o Robertson continuar, tem que mandar o Adilson embora. Cara, é complicada essa situação porque o outro jogador da função é o Judivan e colocou os dois para jogar ontem, né, os dois da função ali da frente ali, acho que nessa situação ele acertou em colocar os dois atacantes para que o Cruzeiro tivesse uma movimentação maior no ataque, mas a estrutura de defesa está complicada. Agora, Robertson, Lewandowski, vocês estão de sacanagem. Tem um Mikali também no Sub-20 agora para substituir o Adilson também. Não, Deus me livre. Não, deixa eu te falar, você sacanear, beleza. Você, às vezes, tipo, assim, fazer seu papel, tranquilo, né? Mas isso aí é sacanagem, bota o balcão. Não, cara, eu acho bom, velho. Para substituir o Adilson. Não, você tem experiência com ele, você não está querendo passar essa bomba para mim, não, velho. A situação já está ruim aqui, faz comigo, não. O Gilson Mauro das Neves, está vendo? O pessoal fala sério de futebol sim. E agora, por que a gente não pode se contrair? Né, Nandinha? É, eu acho. Tem que sorrir. O humor faz parte da vida. O riso é um remédio, não é? Com certeza. Tem uns caras amagurados da vida em casa. É, deve ser cruzeirense atleticano, não é americano, tem certeza. Sinal, está feliz. Sorriso, sorriso no rosto, alegria, carnaval está chegando. E olha quem está voltando. Vamos ver se você continua sorrindo. Robinho, depois da cirurgia, está liberado para os treinamentos. Pois é, o Robinho, a previsão é que ele voltasse em duas ou três semanas. É bacana ver ele treinando com bola. Ele aceitou a readequação salarial do Cruzeiro. E é o que eu falo, né? A informação que tem é que ele realmente não vai sair. Pintou algumas propostas para ele, né? Se eu não me engano, acho que Curitiba também fez... O time do Curitiba fez uma proposta e ele resolveu não sair. Vai permanecer no Cruzeiro. E eu acho que no meio campo a gente consegue organizar uma estrutura melhor ali para fazer aquela transição da defesa para o ataque com o Robinho, jogando com o Everton do lado direito, o Maurício do lado esquerdo, até invertendo os dois também. E com a chegada, se Deus permitir, do Marcelo Moreno, porque parece que o time lá da China já não está mais fazendo nenhuma barreira para que ele possa vir, né? Eu acho que a gente tem uma estrutura legal na frente para poder organizar o time e ter um sistema ofensivo eficiente com essa transição. Porque o Robinho, ele sabe fazer isso muito bem. Vale lembrar que em duas Copas do Brasil, quando começou... Na verdade, uma, né? Que começou com o Robinho no meio, se não me engano, a Rascaeta jogava de um lado e o Alisson jogava do outro com o Ábila na frente. O Robinho articulava muito bem esse jogo com os dois correndo para ele. E com o Maurício e o Everton de um lado e do outro, eu acho que a gente consegue montar um time eficiente e muito competitivo para a Copa do Brasil e para o restante do Campeonato Mineiro. Mais experiência no grupo, né? Pois é, falando em experiência, você sabe, né? O grupo Sousa Lima oferece, em 29 anos, soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilites para a sua empresa ou para o seu condomínio. E os destaques do grupo Sousa Lima são serviço de vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilites. Além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Com o grupo Sousa Lima, está garantida tecnologia e processo com muita credibilidade. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão e dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Sousa Lima, eficiência em serviços de segurança e facilites. Grupo Sousa Lima, inovando em segurança e serviços. Ele já tem data para chegar. Falando em Sousa Lima, tem que arrumar a vigilância lá, escolta armada, porque o homem vai chegar e amanhã, Rafael? Amanhã, Leopoldo Siqueira, né? Para lotar o aeroporto, como foi da última vez, da última vez, rapaz. Eu não caí, porque quem cai é o Cruzeiro, mas eu tomei o corpo e fui pisoteado pela galera. A pior coisa que tem é ser pisoteado, porque quando você começa a levantar, a galera te pisa de novo. Eu passei a aperto, mas consegui entregar uma chave da Cidade do Galo enorme para o Tardelli. E amanhã, desembarco em Belo Horizonte. Eu vou postar depois o horário nas redes sociais aí. Se o Leozinho, que é o homem da informação, já estiver, pode entregar para a galera. A respeito de levantar, pisar e nego tombar, o Fael também sabe disso, né? Quando ele recupera da Série B também, ele teve uns anos difíceis contra o Cruzeiro aí. O Cruzeiro, 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 o Cruzeiro. Mas vamos lá. Eu vou falar daqui a pouquinho o horário. Vai curtindo aí os gols, Fael. É, e depois ele vai para a Cidade do Galo, né, Leopoldo Siqueira, para a apresentação. E o pessoal está querendo saber se já estreia no Clássico e tal. O Tardelli já vinha se... Já vinha mantendo a forma em treinamentos em casa, né? Já vinha se exercitando nesse período de férias também. Mas vai demorar um pouquinho mais para estar à disposição. Ainda não está no Bid também, o Savarino também vai passar por esse período. Assim como o Tardelli. Então, são dois jogadores que ainda não estarão à disposição do Duda Honey nas próximas rodadas. Duda Honey. Duda Honey. O Fael, já está se especulando, né? O Tardelli vai pegar a 9, que está com o Ricardo Oliveira? Ele vai jogar ali na frente? Ou ele vai ser esse tão sonhado armador assim? Porque o Tardelli é um jogador muito inteligente, habilidoso, visão de jogo, né? Já ficando ali naquela outra posição para armar, tipo um... Analisando por períodos dele no Atlético, o Leopoldo Siqueira. E eu fiz um estudo de vários números, vários períodos do Tardelli. Quando o Éder Luiz julgava, mas a gente está falando aí de 11 anos, né? Olha lá, dele. O Éder Luiz ia pelos lados do campo. E o Tardelli era o homem mais de referência na área, tanto que tem números fantásticos. Acho que 42 gols na temporada de 2009. E depois, quando ele volta, ele sai em 2011, depois daquela goleada sobre o Iap. E quando volta em 2013, o Jô é o homem de referência dentro da área e o Tardelli se movimenta pelos lados. Eu não gosto de falar que o Tardelli perdeu velocidade, que já não é a mesma coisa, porque o pessoal um pouco valoriza, potencializa isso demais. Mas, como nós temos opções e nossa carência enorme dessa referência, eu acho que ele não precisa ficar travadão e neutro, sendo nulo lá na frente, como é o de Santo. Ele pode ser o homem de referência na área, porém, terá uma movimentação maior, conseguirá fazer um pivô melhor, sair, puxar, tirar a marcação da área. Então, eu acho que ele entra no lugar do de Santo, já que, provavelmente, o Savarino será um jogador com característica ou de armação centralizada ou pelos lados do campo. É, eu imagino, foi ótima a análise do Fael, eu imagino que o Tardelli possa também ser usado dessa forma. Ei, saudade, Fael. Saudades, Leopoldo Siqueira, né? Nesse período aqui, eu comprei briga com o pessoal e fui apedrejar. Você testemunha, eu falava, pode me bater, mas Tardelli é ídolo sim, e eu tenho certeza que essa mágoa passa, que ele acertou com o time tal, com o time tal, ele é profissional, era muito dinheiro que ofereceram para ele, e eu apanhava na bancada, que sempre falei, é ídolo demais da conta. E aí, o ídolo está, he's back! Marcada a chegada do Tardelli para amanhã no aeroporto de Confins, o horário ainda não está cravado, essa coisa de voo. A gente vai divulgar depois nas redes do aerosport. Entre 9 e 11 da manhã, sei que a torcida vai estar lá. A gente faz um bloquinho de carnaval lá e fica lá o dia inteiro esperando. Quando tiver avião descer, nós estamos lá. Muito bem, já tem bloco de carnaval do Tardelli, então. Tem. Ah, não, amanhã tem um também na tarde também. Deixa em off, velho, fica na sua. E o Ademito, tem bloco também? Está botando bloco na rua, né? Tá, não tem ainda não, mas vamos fazer um bloco para ele, que ele está merecendo. Roda. Confiança a cada dia, ela vai crescendo individualmente, do grupo, a comissão vai dando confiança para todos, né? E o grupo vai crescendo a cada dia mais. Falar em crescimento, o Lisca falou sobre o crescimento pessoal dele, agora está conhecendo mais o elenco, o grupo, tem testado mais jogadores. Como é que está esse trabalho? Está se encaixando cada vez mais agora com o Lisca? Sim, sim, chegou, né? Requer tempo para conhecer todos e ele está dando as oportunidades para todos, para conhecer, né? E o grupo está confiando no trabalho dele, né? Comprou uma ideia, vamos assim até o fim e creio que vai dar tudo certo. Ô, Nandinha, alguma observação sobre o esquema que o Lisca precisa adotar? Alguma observação tática já a essa altura ou está muito no começo do novo técnico? Ah, eu acho que está no começo ainda, mas em relação ao Ademir, eu queria falar o seguinte, que eu até acho que ele vai permanecer no time, voltando o Mateuzinho, acho que ele deve continuar no time titular. O Lisca deve tirar aí o Felipe Augusto e colocar o Mateuzinho. E o Ademir, ele já está há algum tempo no clube, né? Ele nunca teve uma sequência de jogos assim para poder mostrar serviço. E acho que ele merece, que está fazendo valer a pena e a chance dele. Beleza, então, Nandinha, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Atlético e do Cruzeiro. Tem os melhores momentos do empate que classificou o Cruzeiro para a próxima fase, e é assim como foi no empate também, o Atlético, duas estreias decepcionantes na Copa do Brasil. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É hora de falar do troféu Teres Santana. Quem são os indicados? Quem são os goleiros que estão disputando essa estatueta? Está errado aí. Vem pra cá, não volta pra mim na música, vem pra cá. O Fábio... É... Isso. Isso aí, Ayrton. No melhor de todos, né, Leopoldo Siqueira não está mais em Minas Gerais. Goleiro Cleiton, que foi negociado com o Bragantino, mas que certamente teremos um vídeo dele no telão, porque eu tenho certeza que ele será o vencedor do troféu Teres Santana. Foi o grande destaque da temporada. Amigo, você é muito meu brother, mas você querer comparar o Cleiton com a lenda Fábio do futebol mineiro, isso é uma vergonha. É o incomparável Fábio, um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro e multicampeão de Minas Gerais com esse manto sagrado. Então ninguém ganha do Fábio. A gente não está falando de década, a gente está falando de 2019. O Cleiton foi o grande destaque da temporada do goleiro, que tomou gol do CSA, que ficou procurando bola lá do fundo da rede, do Havaí e tudo mais. Não conseguiu salvar o time do rebaixamento, não merece. Você me desculpe, mas eu vou continuar discordando de você, porque o Fábio foi o campeão mineiro, eliminou o Atlético na Copa do Brasil, não é o grande responsável pelo rebaixamento do Cruzeiro e o Cleiton a gente sabe que é no máximo disputa revelação, se quiser. Pois bem, ó, pra divertir com toda a família, a Moeba é a escolha certa, é ou não é? Esse aqui é o recado da Paracita. Haha, criançada, vamos brincar! A, M, A, U, F, E, A A turminha a Moeba se diverte pra valer. A massinha colorida enrola, estica e faz balões. Coloridas, com cor de arco-íris, faz carinha e muito mais. Misturando essa massinha, você nem pode imaginar. A gelainha colorida faz a gente querer brincar. É massa! Haha, a Moeba, a original, a verdadeira massinha de brincar. A Moeba! Pois é, a criançada decide como quer brincar, né? E você, lojista? Não tem a Moeba ainda? Na sua loja, no seu mix de produtos? Rá, não perca mais tempo. Entre agora em contato com a BH Toys, que é a distribuidora oficial da A Moeba, aqui em Minas. E marque uma visita de um representante mais próximo de você. Quer saber o número, né? Então, vamos lá. Pode mandar o WhatsApp também. 9-8-4-8-5-9-1-3-3. Quer que repita? Então, vamos lá. 9, vou repetir, gente. 9, volta aí pra mim. 9-8-4-8-5-9-1-3-3. É a turminha da A Moeba em ação. A Moeba, patrocinadora oficial do Troféu Tele Santana. E você sabe, né? A Moeba vai levar 11 crianças e os acompanhantes para a cerimônia de terça-feira no Mineral. É a Moeba incentivando o esporte pra criançada. E agora, desembarque do Atlético foi no sufoco, né? Porque mal tempo lá em João Pessoa e tudo mais. E o Lauro fez plantão em Confins. Mais um desembarque com atraso. Foi o terceiro em menos de uma semana. Conta comigo. Um problema voltando da Argentina. O segundo em direção a Patos de Minas. E o terceiro agora retornando da Paraíba. A conta por causa dos voos já não tá legal. Mas não para por aí. As últimas viagens ainda tem outra coincidência negativa. O rendimento do time em campo. Contra o Campinense, por exemplo, a classificação veio. Mas o bom futebol não apareceu. Com certeza o rendimento não foi o que a gente esperava. Mas o mais importante ontem, logicamente, foi a classificação. Mas sabemos que temos muito a melhorar ainda e estamos nesse processo. De volta a BH e sem viagens até o fim do mês, o Atlético vai estar livre dos perrengues de aeroporto por enquanto. A Caldense pelo Mineiro e o time do União pela Sul-Americana. No jogo de volta, são os próximos adversários. Partidas importantes para o destino do Galo até aqui. Então a gente tem que buscar uma evolução mais rápida, que às vezes o campeonato não te dá muito tempo de buscar outros resultados. Então a gente vai trabalhar firme para a gente recuperar logo a nossa confiança, fazer o nosso melhor, para a gente seguir nas competições. Pois bem, participação daqui foi para você comentar, além dessa reportagem do Lauro, que já mostra a importância dos próximos jogos. E a importância de voltar a jogar, de começar a jogar bem. O Chiita, pode cobrar do Dudamel ou somos cornetas? Ele pergunta aqui, o Atlético e o Chiita? Atualmente existe uma guerra, que se cobrar agora é cedo demais o trabalho. A gente não está fritando o treinador, a gente está analisando que até o momento ele não conseguiu subir um degrau na escada, não conseguiu evoluir nada até o momento, não conseguiu dar uma cara. Não falo está pronto o time, mas não conseguiu mostrar um diferencial do trabalho dele. O Dudamel mudou isso no time do Atlético. A forma dele jogar é essa, não está dando certo, mas é essa. Então quando a gente faz isso, a gente não está fritando, a imprensa não quer o mal do Atlético, porque essa imprensa aqui torce para o outro time. Não. Aqui é o nosso papel de análise e o que a gente está falando é verdade. E aí que o Dudamel continue, que o Dudamel tenha tempo para trabalhar, que o Dudamel receba reforços, porque com Edinho e Oro e Edi Santo, aí pode chegar que o Guardiola que não vai conseguir fazer nada também. Então, quando a gente critica, vale para todo mundo, quando a gente critica, é o que está acontecendo. Então, não conseguiu mesmo, mas que o Dudamel tenha tempo de trabalho, porque é um absurdo a gente estar, pelo menos, cogitando a saída dele em fevereiro. É uma loucura. Por falar em crítica e por falar em democracia, né? Mais de 4 mil pessoas assistindo ao Teróis Esporte nesse momento no YouTube. Obrigado a todos vocês, como Darley Serafim, Francis Ney Araújo, Paulo Luciano, que diz aqui que o Gão está muito chato, está apelando. Chato não, insuportável, respeito a minha história. O Cruzeirinho, mas é sinal que o meu salário está sendo muito bem pago, né, chefe? Eu sempre achei isso. Se o atleticano está incomodado, é porque o meu salário está sendo muito bem pago. Obrigado pelo chato, mas eu sou insuportável. Melhor isso aí. E foi insuportável o jogo de ontem? Nossa, bicho. Vamos ver os melhores jogos. Bateu e voltou na mesma medida. Cruzeira estreia na Copa do Brasil, jogando em Roranha com São Raimundo. Gol irregular, Leopoldo Siqueira. O juiz, nesse primeiro tempo, apareceu mais que atacante em final de Copa do Mundo. Quis aparecer demais, apitou coisas que não tinha que apitar, não apitou coisas que tinha que apitar. Distribuiu o cartão amarelo à torta e à direita. Mas logo em seguida, o Cruzeiro se recupera, o Edu briga por essa bola aí. Ganha, bate para o gol. Ele estava para ser substituído nesse momento. O Júlio Divan estava para entrar no lugar dele. Isso aí fez o Adilson repensar. Eu acho que ele estava bem preocupado porque os dois volantes, eles não estavam se encontrando em campo. Não estavam se ajustando. Essa transição não estava funcionando bem. Eles também não estavam conseguindo fazer aquela contenção. E eu acho que isso também é uma questão de entrosamento. Não é culpa dos meninos. Logo em seguida, o Júlio Divan recebe essa bola aí. Parte para dentro. É isso que a gente espera dos atacantes do Cruzeiro. Que eles possam romper a área, né? E aí o Maurício pega. Na verdade, o Maurício chuta para o gol, né? Enquanto o Alexandre Jesus ali no meio, que chega e finaliza para o gol. Encontrando, virando a partida, né? Mas aí estaria 2x0 para o Cruzeiro. Porque aquele gol lá do São Raimundo, lá, foi um gol que não era para ser validado. Infelizmente, não tem VAR nesse momento. E tem a falta no jogador do São Raimundo também no gol do Cruzeiro. Uma falta? É. No gol do Cruzeiro? No primeiro gol do Cruzeiro. Mas o lance vai passar ainda, né? E segundo tempo... Bom, o São Raimundo ofereceu perigo. Tanto que aí, ó... Leopoldo Siqueiro, o que que acontece aí? Olha só. O jogador, ele não pode receber essa bola na intermediária, né? E ter essa facilidade para lançar. Ali o volante já tem que dar aquele combate. E essa bola alçada dentro da área, os nossos zagueiros, eles estão olhando a bola chegar, né? Mas isso eu vou te falar. Isso aí é o treinador que tem que ajustar. Isso é a responsabilidade do Adilson Batista, né? Aí o Edu tinha sido penalizado no primeiro tempo com o cartão amarelo. Aí, no segundo tempo, ele toma esse cartão também. Na verdade, assim, eu acho que o critério do juiz foi muito rigoroso com algumas questões. Essa é a jogada que você falou, Fael? Que tem uma falta do jogador do Cruzeiro? Não, não. No gol do Cruzeiro, no gol de empate, tem uma falta no jogador do São Raimundo. Você acha que o Edu faz falta para tomar aquela bola? É, e só uma curiosidade, o Leopoldo Siqueiro, os jogadores do Cruzeiro tentam trocar o jogador que estava no chão naquele lance da expulsão. É, o Kaká. Tem um jogador deitado no chão, aí foi falta. E o jogador que ia receber o amarelo levanta, ele coloca o outro no chão para tentá-lo de brilhar. Repara como é que tem os dois. Os dois, eles têm aquela disputa normal de bola, né? E o jogador do Cruzeiro, o Edu, ele mira apenas a bola nesse momento. Ele toma a frente. Dá para repetir, Miltia? Repete para a gente. Ele toma a frente e parece que o do São Raimundo chuta a perna dele, é isso? Vamos ver se dá para matar o lance. Mas é curiosa aquela cena também da expulsão. E tem um lance que bateu na mão do jogador do Cruzeiro ali dentro da área que cabe discussão, Leopoldo Siqueiro. Não cravo que foi pênalti, mas cabe uma discussão. Ontem eu brinquei com a Ananda falando que o América tinha sido favorecido, aí vai acontecer essa jogada do lance do Cruzeiro. Lembrei na hora do comentário. Mas todo mundo sabe que foi uma brincadeira que eu fiz ontem com a Ananda, né? E evidentemente que é um lance realmente passível de debate. Deixa eu ver agora, peraí. Deixa eu ver o replay aqui, ó. Ah, passou. Passou. Passou no momento. Em todo caso, eu vou aproveitar essa jogada para dar atenção para essa jogada do Judivan, que é isso que a gente espera realmente do ataque. Ele toca só a bola, Fábio. Foi na bola. Ele toca só a bola lá, ó. Foi na bola realmente. Ele toca só a bola e aí ele ganha. Isso aqui é um debate normal, tá? Da bancada. Na hora desse momento da análise, a gente geralmente comenta mais mesmo o lance. É uma brincadeira ou outra, mas a gente comenta o lance. Ele busca só a bola, nada de regular nesse gol. Agora aquele primeiro do São Raimundo. E a jogada que o Fábio está falando que bateu na mão, a gente não tem esse lance aí agora. Se fosse a favor do Cruzeiro, eu reclamaria por pênalti. Ontem eu fiz uma brincadeira com a Ananda. A gente tem muito disso aqui na bancada de brincar, se divertir com o nosso amigo. O América mereceu a vitória sobre o Vila ontem e antes de ontem. Ontem a gente comentou. Se fosse contra o Cruzeiro, eu ia querer o pênalti. Então, realmente, nessa jogada, o São Raimundo tem todo o direito de reclamar em relação ao pênalti. E temos que comentar a respeito da partida do Cruzeiro, que não foi uma boa partida. Mas é aquilo que eu falo com o torcedor. Vamos ter paciência, vamos ter calma. Eu só quero fazer uma ressalva em relação ao Robertson. Robertson, dá uma evoluída, meu amigo. Dá uma treinada melhor. Você perdeu um lance cara a cara na frente. Depois teve outra jogada que você chegou sozinho e você isolou a bola praticamente. Você ainda tem todo o direito de pegar no seu pé, né? Adilson Batista. Rafael Santos talvez seja uma opção melhor no lateral esquerdo. Não tenho gostado do João ali jogando. E o Machado ainda é a melhor opção. E ontem os dois volantes realmente me mostraram isso. Mas confio nos meninos. Espero que o time evolua no campeonato mineiro. E a minha expectativa é que a gente classificou, classificou mesmo com empate, faturando uma graninha, né, Leopoldo? Quem fez o gol de empate para o São Raimundo foi o Stanley. Stanley. Nossa. Daqui a pouquinho eu quero saber essa história, viu, Stanley. Vamos ao aeroporto de Confins com o Vitor Moreira que recepciona a volta da delegação Celeste. E aí, Léo, meus amigos de casa. O Cruzeiro desembarcou agora no aeroporto de Confins depois da classificação suada na Copa do Brasil contra o São Raimundo de Roraima. Agora a equipe Celeste treina hoje à tarde na Toca da Raposa e aí já encerra os preparativos para o jogo contra a Patrocinense no domingo lá em Patrocínio. O time de Adilson Batista deve ganhar os reforços de Everton Felipe, Machado, que ficaram de fora da partida contra o time lá de Roraima. Quem também está de volta é o volante Jadson, outro que desfalcou a equipe na partida lá no norte do país. Tá falado pra você. Um abraço, Léo, pra todo mundo de casa. Pois é, então o Cruzeiro agora tem aí no final de semana o jogo contra o Cap, que a equipe seja preparada, gosta desses retornos aí, o time foi poupado. O importante foi ter classificado. Classificamos e vamos em frente porque a gente sabe que o ano de recuperação, então toda sorte do mundo pra esses meninos aí, não foi uma cornetada não. Foi pra torcida poder ficar mais ligada em relação aí ao apoio que esse time precisa nesse momento. Ô Fael, e o Marquinhos tá dizendo aqui que o Dudamel deve ser ateu porque não gosta do pastor. Nossa. É Marquinhos, tá doido? Não, vacila não, porque se vacila. Se vacilar. É gol contra. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá. Ó o gol. É igualzinho, né, velho? Eu tô igual meu time. De novo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eita, nada a marcar, hein? Segue o jogo. Na bola, segue o jogo. Tema, voltando da Argentina, engasguei. Quero ver quem pega. Quero ver quem pega. Olha o cachorro. Ó o pio, velho. Olé. Dá pra fazer teste nos três clubes aqui. Dá pra fazer. Meia como esse roupeador aí, ó. Abrindo espaço ali pra você ver. Eita. Eita. Cachorrinho desnato, né, gente? Stanley, o autor do gol. Vai, mano. O autor do gol.